Meninos e meninas, todos e todos, dormindo na parada, para se divertir, para ser feliz, mas para a gente poder pensar um pouco nas nossas políticas, o que temos feito, o que podemos fazer e o que podemos ainda avançar. Então, conto com todo mundo. Traga seu pai, sua mãe, seus sobrinhos, seus filhos, mas venha, venha se juntar essa multidão, esse milhão de vozes que estão lutando para uma vida mais saudável e bacana.